Agora com exclusividade acompanhe essa história. Uma mulher estava vivendo em cárcere privado e era espancada pelo marido. Mas ela não conseguia denunciar pra ninguém. O marido não deixava ela ter contato com os familiares e outras pessoas. Sabe o que ela fez? Mas escreveu uma carta relatando o que estava acontecendo dentro de casa. Mandou para a escola do filho dela, que tem apenas 10 anos. E ela aproveitou o momento em que ele foi pra escola e pediu pra que o filho entregasse a carta para a diretora. Hoje tá pesado aqui o negócio, hein? Rapaz! A polícia civil chegou e sabe o que aconteceu? Pulseira de prata! O caso foi em Água Clara e o delegado Jonas Degutti, Juanes Degutti, gravou um vídeo pra gente contando mais detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. A tarde de ontem, dia 27 de junho, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia Público, realizou a prisão em flagrante de um homem por cárcere privado e posse regular de arma de fogo. Conforme restou apurado, uma mulher que vivia em situação de violência doméstica de cárcere privado, sem ter outra opção, acabou mandando uma carta pelo seu filho, pedindo socorro, para que se entregasse à diretora do colégio. Chegando no colégio, a criança entregou essa carta diretora, que de imediato comunicou às autoridades competentes, chegando ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Água Clara. A equipe plantonista aqui da nossa unidade policial se deslocou até o colégio para averiguar a situação. Chegando no colégio, essa criança estava com uma machucada no rosto, alegando que o seu padrasto havia causado essas lesões corporais no último domingo, bem como que sua mãe também tinha apanhado, e relatando ali aquela situação de agressões que sua mãe vivenciava. A equipe policial, com o apoio do Conselho Tutelar do município de Paraíso das Águas, se dirigiu até o endereço citado pela criança. E lá, em contato com a mulher, com a vítima, constatamos realmente toda essa situação que ela vivia, realizando a prisão em flagrante do autor, que não resistiu à abordagem policial, mas negou os fatos. Durante a prisão, ele foi questionado se havia alguma arma de fogo na residência. Ele, então, respondeu positivamente, indicando o local em que estaria a sua espingarda e as munições, sendo autuado, então, pelo direito de cárcere privado e posse regular de arma de fogo, e conduzido à delegacia de polícia, onde permanece à disposição da justiça. O que será que está acontecendo com o tal do homem, seu Ivéia? Vocês viram. Mantinha a esposa em cárcere privado, batia na mulher, proibia ela de ver os familiares, e ainda agrediu o enteado. E agora? Me fala, e agora? Quando eu digo, desce, vem, já deu, passou da hora. Já passou da hora. Parabéns à Polícia Civil de Água Clara, parabéns aí aos envolvidos, que colocou mais um canalha atrás das grátis.